Olá pessoal, tudo bem convosco? Espero bem que sim. Esta semana trago-vos uma maquilhagem de inspiração na Diva Beyoncé. Ela naquele videoclipe Run the World, eu sei que estou um bocadinho atrasada, mas pronto, não faz mal. Eu quero-vos é mostrar aquilo que eu sou capaz de fazer. E então, nesse videoclipe ela tem montes de maquilhagens, várias, ou cabelo solto, e tem lá montes, tem assim algumas maquilhagens. E eu escolhi aquela em que ela tem, até pus o cabelo quase não igual, mas parecido, em que ela tem o cabelo assim puxado, amarrado, não é? E em que ela está com um olho esfumado, um olho esfumado bem marcado, e tem o verde, não sei se vocês conseguem perceber ou não, mas eu depois ponho as fotos para vocês verem a diferença. É muito fácil de fazer, para quem não quiser optar pelo verde, que eu acho que fazem muito mal, porque devem, fica muito giro e valoriza muito os olhos castanhos, na minha opinião, eu acho. Vocês podem optar sempre por pôr o olho todo preto, e então combinar com os castanhos, como ao longo do vídeo vou-vos dizer. Espero muito que vocês achem a maquilhagem bonita, parecida com a Diva, não eu, mas a maquilhagem, e espero muito que vocês gostem do tutorial. Então, vamos lá! Então vamos aplicar o fixador de sombras, eu vou utilizar a amostra desta, da Urban Decay. Vamos colocar em toda a pálpebra móvel, e se quiserem até podem chegar aqui um bocadinho cá em baixo. Eu hoje só vou utilizar duas paletes, eu vou utilizar a minha da Sephora, aquela que é aí muito difícil de se ver, e vou utilizar o de NYX, Caviar and Bubbles. Mas antes de eu utilizar uma sombra, eu vou criar uma sombra base, e então podem colocar algum lápis preto, como eu fiz no vídeo anterior, ou então colocar este jumbo preto da NYX que eu vou colocar. Só que em vez de colocar logo diretamente, não, vou colocar aqui no dedo, um bocadinho, a ver assim, e vou espalhar aqui pela pálpebra móvel. Não ultrapassando o côncavo, está bom? Portanto, indo até ao côncavo. Pronto, e assim cria uma base. Quem não tiver o jumbo, pode fazer ou com uma sombra em gel, preta, ou então com um lápis preto, normal dos olhos. Agora, vou então buscar aqui a minha palete da NYX, Caviar and Bubbles. Vou utilizar este preto, sem brilho. Vou com um pincel mais fofinho, este é o da Kiko, o 201. E vou colocar aqui na pálpebra móvel, fazendo aqui um V. E ainda até um bocadinho a mais de metade do olho. Portanto, aqui, façam tempo. Agora, eu esqueci de colocar aqui, vamos também, como queremos o olho mais fundo, o que é que eu vou fazer? Vou colocar este jumbo preto aqui, só na entrada do olho, ok? Agora, vamos aplicar uma sombra castanha. Uma sombra castanha que vocês têm, eu vou buscar aqui esta assim, da palete da Sephora, e vou colocar este castanho, estão a ver, que está muito usado. Uma sombra castanha que vocês tenham, e vão colocar aqui, assim, no côncavo. Com um pincel de esfumar, eu estou a utilizar aquele da Urban Decay. E vão colocar aqui, assim, esfumando no côncavo. E como ela parece que tem, assim, um olhar, assim, rasgado, Eu até vou fazer com que esta sombra castanha faça, tipo, aqui um puxado. Esfumem bem. Estão a ver? Vocês vão fazer este puxado. Quais a encontrarem-se aqui com o fundo, com a vossa sobrancelha. Agora vamos utilizar uma sombra verde. Uma sombra verde que ela utilizou, só se vocês virem, virem como deve ser o videoclipo, que ela tem um verde ali mesmo na entrada do olho. Eu vou colocar aqui este verde. Este verde escuro da palete da Sephora, com algum brilho, estão a ver. Vou colocar com um pincel espalmado, médio. E vou colocar aqui na entrada do olho. Encontrando com o preto e vou esfumando também com o preto. Vou juntar os dois. E vocês lembram-se onde é que passaram o castanho? Vão, além de juntar aqui com o preto, não é? Vão puxá-lo mais para aqui e vão passar por cima onde passaram o castanho. Agora, com o pincel de esfumar, eu vou buscar este da Sephora, maiorzinho, o número 13. Vou então esfumar isto. Agora vou iluminar a sobrancelha. Vou colocar na palete da Sephora este cor de pele. Está aqui. Vão ver? Vou colocar com um pincel grande. E vou colocar aqui assim. Ele não tem brilho. Ele quase que não tem cor. É mesmo da cor do... Vou buscar um lápis preto. Este é o Meiblin da Cajal. E vou colocar na minha linha d'água. E vou colocar também um bocadinho por fora. Ok? E agora vou buscar o meu pincel mais achatado da Sephora, o número 14. E da palete da NYX, o preto. E vou colocar aqui por cima. Agora vou delinear o olho. Vou utilizar este pincel fininho da Make Up For Ever. O dos... O... Não sei já qual é. 250. E vou utilizar a sombra em gel da Make Up For Ever. E vou delinear o olho. Fazendo um puxado um bocadinho mais exagerado. Para criar um pincel, toco mais profundo ao olho, vou até passar aqui um bocadinho, só aqui na entrada, do... Do olho, um bocadinho do eyeliner. Agora vou colocar as minhas pestanas de Ardell, o 110. E pronto. Já coloquei as minhas pestanas postiças, o rímel e... E já acabou o look. Espero bem que vocês tenham achado que o look é bastante prático. Pelo menos eu achei que é muito prático e fácil de fazer. O que é que eu usei no rosto? Usei no rosto a minha base da L'Oreal. O D3, a cor de perfect. Utilizei com pó compacto esta base em pó. Mas, para não ficar muito forte, onde é que eu tenho o meu pincel, coloquei este pincel por cima. Portanto, coloquei com pó compacto. Este é o da Sephora e a minha cor é o 24, o Vanilla. E para não ficar muito forte, então coloquei com este pincel daqui, com o 106. Utilizei como contorno. A Beyoncé lá não tem muito contorno no rosto dela. Tem um pouquinho. Eu coloquei um pouco deste do Dallas, da Benefit. E coloquei como blush. Este blush que eu estou rendida é lindo. É o da Flor Mar. Este, que é o Peach Pink. É lindo. Tem uns brilhos lindos, maravilhosos. É lindíssimo. Portanto, eu acho que resultou imenso. Ela não tem muito blush. Tem sombrilhozinho, mas é uma coisa muito suave. Depois, entretanto, como batom, utilizei um batom tipo este rosa nude da Kiko. Este assim, estão a ver. É um nude, mas com um subtom de rosa. É o 501 da Kiko. Depois, coloquei por cima, tipo, um laranja, tipo, um coralzinho, assim. Este é o Orange Soda da NYX. E depois, por cima, coloquei este gloss, tipo um nudezinho. Estão a ver? Coloquei por cima. E acho que ficou muito bonito. Não acham? Eu acho que sim. Espero muito tenham gostado. Pode não ter ficado igual, mas pronto, é normal. Eu não sou parecida com o Beyoncé, estou há anos de luz. Mas eu tentei que ficasse parecido a maquilhagem. Para quem não gosta do verde, pode sempre optar por colocar o preto, não é? O preto. E colocar o castanho no côncavo. Portanto, fica um esfumado preto e castanho. E fica pronto. Acaba por ser suave. Esta maquilhagem fica muito bem para quando querem sair à noite. Como vê, é muito fácil de fazer. E fica muito bonito. E como uma Beyoncé, eu uso este género, assim, de maquilhagem. Como podem perceber, também fica bem numa pele morena. Portanto, aceita-se perfeitamente. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de votar na maquilhagem que querem no final, para a próxima semana, nem para o final do mês. Se é uma maquilhagem para os meus 30 anos, sim, porque para a semana eu vou fazer 30 anos. Se é uma maquilhagem para os meus 30 anos, qual é que eu vou usar. Ou se é uma maquilhagem inspirada, já que estamos numa de inspirações, que há muito tempo que não fazia. Na famosa Sara Sampaio, a modelo lindíssima da Intimissime. Portanto, vou fazer uma maquilhagem bem inspirada na Victoria's Secret. Portanto, vocês escolhem entre estas duas maquilhagens. Podem votar cá embaixo do vídeo, ou então aderir ao meu grupo Makeup & Beauty. Espero muito que tenham gostado. E, beijinhos! Até ao próximo vídeo! Eu também não quero trazer muito brilho cá para cima da sobrancelha. Vou colocar um pincel assim, maiorzinho. E vou colocar, então, aqui no lado da sobrancelha. Eu também não sou muito adepta de brilho na sobrancelha, mas... Eu também não sou muito adepta de brilho na sobrancelha.